Salmo 121, eu quero ler do verso 1 até 8. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, pergunto de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Eu quero ler isso aqui de novo. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá. Nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Eu li aqui no Salmo 121, verso 1 até o 8. E eu quero meditar com você nessa palavra no dia de hoje. Aqui a gente sempre faz assim. A gente medita numa palavra. Deus fala aos nossos corações. E logo depois nós falamos com Deus. Nós oramos. Quero convidar você a estar aqui. Ficar aqui comigo. Para nós orarmos juntos. Orarmos às nove horas em ponto aqui na Nova de Paz. Você daí. Eu daqui. E o Senhor nos ouvindo. Do mais alto céus. Amado, amada do Senhor Jesus. Tem algo aí tirando tua paz? Tem algo que sabe que tirou teu sono de ontem para hoje? Eita, Deus. Todos nós passamos por situações difíceis, mas resolvidas. Por situações que nos deixam preocupados. Situações que nos deixam em dúvida quanto ao trabalhar de Deus. Deus, ah Deus, mas eu plantei isso aqui e eu não estou colhendo. Ah Deus, eu esperava que fosse desse jeito, mas não foi do jeito que eu esperava. Que eu achava que o Senhor estava trabalhando assim por aqui. O Senhor não veio por aqui. O Senhor está dormindo. Amado, amada do Senhor. Nós aprendemos que são situações exatamente assim. que nos levam a buscar em Deus um socorro. E a palavra de Deus está me orientando aqui. O teu socorro vem do Senhor. E o salmista está aqui nos dando razões. Para nós crermos, confiarmos que Deus nos socorrerá. Você acha que porque as coisas fugiram do seu controle, Deus se esqueceu de você? Será que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de Esté, de Paulo, de Pedro, de João. Será que esse Deus, ele mudou? Eu pergunto a você, será que o Deus dos teus pais, dos teus avós, eu não sei, que a tua família te ensinou a amar. Será que esse Deus, ele mudou? Talvez você diga, Clarissa, mas eu estou desiludida. Eu estou desiludido. Eu estou cansado. Plantei, plantei, plantei e não colhi. Fiz, fiz, fiz e o retorno não veio. Trabalhei, trabalhei, trabalhei e nada aconteceu. Orei, orei, orei e o céu não se moveu ao meu favor. Eu quero dizer a você, Deus é o teu socorro. Ele te socorrerá. Ele não te abandonará nessa jornada. Embora você olhe para os lados, embora você olhe para trás e diga assim, está tudo perdido. Não foi como eu planejei e orei. Mas Deus está dizendo, eu sou o teu socorro na tua caminhada. Eu sou provisão. Eu sou Deus que cuido de cada detalhe. O salmista, ele olha para o céu e diz assim, de onde me virá o socorro? Certamente ele passava por uma situação difícil também. E ele diz assim, eu elevo os meus montes. Está aqui na palavra do Senhor, no Salmo 121. E o verso de número primeiro. Os montes citados aqui nesse texto, era o local que ficava o templo. Naquela época, o templo representava para o povo a presença de Deus. A presença viva do Altíssimo. Aí o salmista, ele olhava lá para os montes onde ficava o templo. E ele dizia assim, ah, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh glória! Amada, amado do Senhor, ele já dá aqui uma razão. Ele diz assim, o socorro de Deus, ele é certo. Ele é certo. Ele é certo. Ele é certo. Só que não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu penso. Não é do jeito que eu planejo. Não é do jeito que eu escrevo na minha agenda. Não é do jeito que eu determino nas minhas orações. Mas, o socorro de Deus é certo para propósitos, para o meu bem. Não é para o meu conforto. Não é para o seu conforto. Não é para o conforto dos seus filhos. Não é para o conforto da sua família. É para propósitos serem estabelecidos. Você está entendendo que Deus está falando ao meu e ao seu coração? O salmista, ele não tinha dúvida de que Deus viria lhe socorrer. Você acha que porque você planejou e não aconteceu, Deus não virá lhe socorrer? Você acha que você está vivo até hoje por coincidência? Ou porque Deus ainda tem propósitos a cumprir na sua vida? Você acha que você hoje acordou porque foi uma obra do acaso? Não. Você ainda está vivo? Aleluia. É porque Deus, ele escreveu algo sobre você que ainda vai se cumprir. E não se preocupe que cada passo que você dá nesta terra, Deus, ele vem ao teu favor, trabalhando, ajudando, provendo, cuidando, protegendo, amparando. Aleluia. Eita, Deus. A companhia do Senhor. É certa. O salmista não disse, eu acho que o meu socorro vem do Senhor. Ele não disse também, talvez o meu socorro venha do Senhor. Não. Ele foi enfático. Ele disse, o meu socorro... Escreve aí, você que está aqui nesta live. Escreve aí, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Você pode escrever, você que está na live? Você que está no YouTube, Clarissa Tessio, no meu canal. Você que está no Instagram aqui. Escreve aí, o meu socorro vem do Senhor. Coloca aqui no Facebook também, os irmãos que estão no Face. O meu socorro vem do Senhor. Como virá, eu não sei. Se Deus vai usar homens, mulheres, se Deus vai usar alguma ocasião, se Deus vai usar a luta, o luto, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas o seu socorro vem do Senhor. O socorro do Brasil vem do Senhor. Deus irá usar os seus, meu irmão. Deus irá usar os seus. Você não tem noção de como Deus está agindo, movimentando tudo. E você está achando que nada está acontecendo. Você está aí, olhando para um lado e para o outro, dizendo que está tudo tão parado. E Deus está dizendo assim, eu estou movimentando tudo. E você nem está vendo. Olha o povo escrevendo aqui, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. 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 Minha palavra. Certa vez, Moisés, ele olha e se vê numa situação muito complicada. Moisés trazendo o povo do Egito a caminho da terra prometida. Ele olha para a frente e vê o mar vermelho. Ele olha para o lado direito e para o lado esquerdo e só vê deserto. Ele olha para trás e vê um exército vindo Para capturá-los, matá-los, eu não sei Trazê-los de volta para o Egito Matar quem resistisse Para vir fazer o mal Faraó se arrepende de ter libertado aquele povo Cai em si e diz E agora quem vai quebrar as pedras? Quem vai resolver aqui a situação do Egito? Do trabalho pesado? Vamos buscar esse povo que eu estava louco Quando eu libertei esse povo Aí Faraó vem buscar o povo Imagine a situação de Moisés como grande líder Levantado por Deus Para libertar aquele povo Moisés, quem sabe Naquele momento A sua postura como líder é colocada em xeque Quando ele se vê diante de uma situação Onde não havia esperança Estamos perdidos Quem sabe alguém gritou no ouvido de Moisés Começaram a dizer Ah Moisés Não tinha tumba lá no Egito Não tinha caixão lá no Egito Para a gente morrer lá não Devia ter ficado lá mesmo Trouxesse a gente para morrer aqui nesse deserto E Moisés E Moisés olhando ali para aquele mar Como é que o povo ia atravessar aquele mar? Como é que o povo Ia correr ali diante de um exército muito forte Vindo com tudo Vindo com tudo Exército inimigo Que escravizava aquele povo Êxodo 14,16 Vão ficar admirados com o que Deus vai fazer Eu não vejo Deus trabalhando Amarrado à lógica humana Em nenhum momento na Bíblia É por isso que a palavra de Deus nos diz Que esse evangelho Ele é loucura para os que perecem Porque alguém pode até entrar nessa live aqui Como eu estou vendo alguns entrarem E dizer assim Que maluquice é essa que ela está falando? Pessoas contrárias Inimigos de Deus Como diz a Bíblia Para eles Esse evangelho aqui que eu prego É loucura Mas para mim Para você que está aí do outro lado que crê Para nós Ele é o que? É poder de Deus Esse evangelho é poder Esse evangelho é poder Esse evangelho é poder E aqui ele está me mostrando Que ele trabalha Como ele quer Fora da lógica humana Porque Como pode? As águas de um mar se dividerem Para um povo passar E foi exatamente o que aconteceu Moisés ergueu a sua vara Estendeu a mão sobre o mar As águas se dividiram E os israelitas atravessaram o mar A Bíblia diz Em terra seca Aleluia O Senhor afastou o mar Com um forte vento oriental Está aqui E soprou toda aquela noite As águas se dividiram Tendo uma parede de água à direita E outra à esquerda Pronto Foi exatamente o que aconteceu Deus ainda é Deus Esse Deus é o Deus que eu sirvo Não é Deus feito de barro Nem de ferro Nem de madeira Não é Deus feito por mãos humanas É o Deus vivo É o Deus da Bíblia É o Deus que trabalha no improvável É o Deus que abre mar E que fecha o mar E que fecha o mar também Aleluia Quando ele amolece o coração de faraó É por propósito Nós precisamos apenas crer Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam A Deus Deus é soberano Sobre todas as coisas Olha o que a Bíblia diz Ele não permitirá Que os teus pés Vacilem Lá no Salmo 121 E o verso de número 3 Amada Nada acontece sem a permissão dele E você precisa Encontrar paz nisso Você está entendendo? Sua vida precisa estar Fundamentada nisso Que esse seja o seu alicerce A vontade de Deus Boa, perfeita e agradável Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se você for curado Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Quando você encontra Essa paz Confiando nessa verdade Você não tem medo De absolutamente nada Você é humano Claro Você chora Você Por um momento ou outro É movido por suas emoções Ontem eu chorei Quem não chorou ontem? Qual foi o patriota Que não chorou ontem? Qual foi o conservador Que ontem Não se emocionou? E por um momento O coração apertou? Somos humanos Quem nunca tomou um susto Na vida De pegar um avião Um avião Entrar numa turbulência E você lá dizer Meu Deus Vou morrer agora Quem nunca Quem nunca recebeu Um diagnóstico médico E disse Eu acho que está chegando O fim da minha vida Preciso começar A me despedir Dos meus familiares Quem nunca Mas amado Amada do Senhor Por um momento Você se assusta Se assombra Mas o teu alicerce Te faz Permanecer firme E o teu alicerce É a vontade de Deus É a palavra de Deus É o próprio Deus Aí você descansa em paz Você fica tranquilo Você sabe que tudo está cooperando Ao teu favor Olha o que a Bíblia diz Deus está alerta Ao que acontece na minha vida E que lindo é Quando o salmista Ele diz assim É certo Ou seja Não tem Como ser diferente disso É certo Que não dormita Ou seja Ele não tira cochilo E nem dorme O guarda De Israel Ou seja Não tem perigo Deus não vai se esquecer de você Ele está olhando O que está acontecendo Ele não cochila Ele é onisciente Ele é onipresente Ele é onipotente Ele está vigiando Ele é vigilante Aleluia Salmo 121 Agora o verso de número 5 A gente já está chegando No momento de oração E eu quero finalizar Essa mensagem Aleluia O Senhor É a tua sombra A tua direita Glória a Deus Você sabe o que é isso? Vai para um lugar iluminado Você vai ver O que é que vai aparecer Do seu lado A sua sombra Não é assim? Lá no chão Você pode correr para um lado A sombra vai Você pode correr para o outro A sombra vai Tem até um videozinho De uma criança na internet Ela assustada com a sombra dela Ela corre a sombra E ela fica gritando Um pequenininho A sombra da gente Persegue a gente Aí a Bíblia diz Que o Senhor É a tua sombra A minha sombra Não desgruda de mim A gente até costuma dizer assim Rapaz, sai de trás de mim Que sombra Alicinha, minha filha pequena Quando eu estou em casa Meu irmão É uma sombra Se eu sento na mesa Ela não quer comer na cadeira Ela quer comer no meu colo Se eu sento no sofá Ela tem que sentar no meu colo Tem dia que ela se agarra comigo E diz Mamãe, eu vou trabalhar com você Tem alguns dias que eu nem resisto E eu deixo ela até faltar aula Aí eu digo Tu é a minha sombra Alicinha Tu não desgruda de mim Deus está bem próximo Inclusive Quando você passa por dificuldades Quando você chora Ele não desgruda de você Ele é a tua sombra Ele é a tua sombra Ele não te deixa Ele não te desampara Ele te conduz em todos os momentos Aí a Bíblia diz O salmista fala Nem de dia o sol Nem de noite a lua te molestará Nas situações difíceis Em meio às dores Em meio às dificuldades Ele está assim Segurando na tua mão E te conduzindo Te protegendo Aí o salmista Que ele finaliza Dizendo assim O Senhor Te guardará Nós já vamos orar O Senhor te guardará De todo mal Guardará a tua alma Você está escondido Debaixo da proteção De Deus Você é guardado Pelo seu pai E seu pai é cuidadoso Assim como um passarinho Guarda seus filhotes Lá no linho Assim como uma galinha Cobre os seus pintinhos Protegendo Ele nos esconde Debaixo da sombra Das suas asas Aí ele diz Aqui no final Ele guardará A tua saída E a tua entrada O que é que você vai temer agora? Eu pergunto Você está com medo de que? Você está com medo de que? Você está com medo de quem? Do que já aconteceu? Do que vai acontecer? Dos monstros? Dos gigantes Que você está criando Na sua mente? Você está com medo de que? O Senhor te protege O Senhor guarda A tua saída E a tua entrada Aleluia Ele é a tua proteção Ele não cochila Ele está atento A todos os eventos Da tua vida Ele está com os olhos Sobre o nosso Brasil Nossa nação é dele Aleluia